Tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre trazendo pra você assuntos relevantes pra ajudar aí na nossa reflexão do dia a dia, tornando no sentido até da busca de tornar a nossa vida cada vez melhor, né? Muito bom saber que a gente tem conseguido atingir o nosso objetivo e a gente afirma isso porque você mesmo tem mandado essa informação pra gente. Muitíssimo obrigada também pela sua companhia, pelas suas informações, pela sugestão que você continuamente manda pra gente aqui no Cabeça Pra Cima. É muito bom participar e trabalhar com você pra que a gente possa atingir as suas demandas e atingir o seu coração e abençoar a sua vida. Nosso registro também de agradecimento vai pro nosso querido Semeador de Boas Novas que nos acompanha, que tem a visão correta daquilo que fazemos aqui, sabe que, seja qual for o tema que a gente fala, essa é uma forma da gente também falar do amor de Jesus. Por isso, você, Semeador de Boas Novas, tem orado pela Boas Novas, tem contribuído financeiramente com aquilo que você pode e a si mesmo, com aquilo que você pode, pra que nós possamos estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente sabe que não importa o valor da sua contribuição, quem vai agir com isso, quem vai multiplicar esse valor é o Senhor Jesus. E a nossa oração é que ele possa nos mandar cada vez mais, mais semeadores, pra nos ajudar a vencer os nossos desafios. A todos vocês, muitíssimo obrigada pela companhia e que a boa mão do Senhor Jesus possa estar sobre a vida de vocês todos os dias, em todos os momentos. Cabeça pra Cima de Hoje vai falar sobre um tema que é da maior importância e que merece efetivamente a nossa reflexão. A luta por ocupação de espaço na política das mulheres no Brasil, ela é muito antiga, muito antiga mesmo, mas ainda tem muito chão pra gente percorrer. Embora uma mulher já tenha ocupado a presidência da República aqui no Brasil, mais alto posto político, quando a gente olha pra ocupação dos cargos de poder na nossa estrutura política, a gente percebe que a ocupação por mulheres, ela ainda é muito, muito baixa. Existem 110 países na nossa frente, no mundo inteiro, com relação a essa questão. Por que isso acontece? Será que mulher não gosta de política? É o que a gente quer entender no Cabeça pra Cima de Hoje, quando vamos falar sobre a mulher e a política no Brasil. Começamos com o nosso informativo. De acordo com o IBGE, o percentual de mulheres no Congresso Nacional não chega a 10%, apesar de representar em 51,95% do eleitorado no país. Ainda temos um espaço fechado entre os homens? Não. Isso vem mudando e a participação das mulheres é a prova disso, seja como eleitoras, candidatas a cargos públicos. Mas tal mudança ocorre a passos lentos. Mesmo que ainda tímida, a presença cada vez maior de candidatas é algo fundamental para o fortalecimento da democracia. Afinal, a representatividade feminina é extremamente necessária quando pensamos nas lutas pelos direitos das mulheres, em um contexto no qual, como se sabe, ainda há muito preconceito, exclusão e violência contra elas. Mais do que isso, é um indício de que há necessidade de atenção para essa parcela considerável da população, que por sua vez, já há algum tempo, vem se consolidando. Uma participação maior das mulheres vai ao encontro disso. Pois é, né? Mulheres na política, a gente tem percebido que há uma lacuna nessa questão da participação das mulheres na política aqui no nosso país. Mas isso precisa mudar. Vem acontecendo uma mudança, mas como a gente já falou anteriormente, já foi reforçado no informativo, essa mudança é muito lenta. Como acelerar? Como fazer com que as mulheres tenham uma participação mais efetiva? Será que são as mulheres que não querem participar? Será que elas não gostam de política? Vamos ver. Vamos falar sobre esse tema. E para nos ajudar na reflexão de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Sebastiana Azevedo, ela que é pedagoga, é também presidente do PSDB Mulher do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora de Relações Internacionais do Secretariado do PSDB Mulher Nacional. Eita! Aí é uma mulher na política, ocupando um espaço significativo. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui. Isso aí. Também conosco, a Evânia Pacheco Araújo. Evânia é advogada, professora universitária, ex-presidente da Comissão AAB Mulher, da 31ª Subsessão do Rio de Janeiro e atual presidente do PSDB Mulher do município do Rio de Janeiro. Olha só também aí. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo colaborar e aprender e também passar o que a gente puder para poder focar melhor nesse ponto que é muito interessante. Isso aí. Certamente vocês vão conseguir tirar essa dúvida, se a mulher gosta ou não gosta de política. Será por isso que a nossa participação é tão baixa? Mas antes da gente entrar no mérito e aqui na nossa discussão, eu quero apresentar para vocês também a Renata Ribeiro. Renata é secretária da Comissão do Idoso da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Obrigadíssima por estar aqui com a gente também. Eu que agradeço o convite. Estou muito honrada, lisonjeada de representar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e mais precisamente a Comissão Permanente do Idoso. Bacana, bacana. Isso aí, né? Só mulher aqui para falar, mas é isso mesmo. A gente quer entender a visão, a opinião das mulheres dentro desse contexto aí de participação de mulher na política do Brasil. Uma luta antiga, uma luta antiga, né? A gente consegue precisar desde quando que a mulher vem buscando participar da política e por que esse negócio não vai para frente? Pois é. A questão da mulher na política, ela é realmente antiga. A primeira mulher a participar de um processo político foi em 1880, 1890, por aí. E o primeiro voto feminino no Brasil foi há 80 anos. Quer dizer, nós temos pouco, mas muito pouco tempo na participação no processo político. E as barreiras, elas são muito grandes, porque isso é um processo cultural que nós temos que desconstruir para construir um novo processo cultural. É verdade, é verdade. Então, a gente tem que, realmente, temos uma luta, é uma dificuldade, são traves ao longo da história, não é de hoje. Basta ver que em outros países o processo, até no país considerado o mais desenvolvido do mundo, teve que ter uma revolução de mulheres, que as sufragistas começaram lá na década no ano de 1850, por aí, então, que traz lá uma luta onde as mulheres falaram, se nós não tomarmos a frente dentro dessa fábrica, nós não vamos fazer nada. Então, começou por aí, também como modelo para a gente dar um impulso no nosso processo aqui no Brasil, que ainda está bastante lento. É verdade, 80 anos, é muito pouco tempo. É, foi em 1932. Muito pouco tempo. Nós temos registrado em 1928, foi a primeira prefeita, que foi eleita através do voto, porém, em 1930, com a Revolução de 1930, por ela discordar de alguns posicionamentos políticos do então nosso presidente Getúlio Vargas, ela perdeu o mandato, né? Então, quer dizer, desde lá, já era uma briga também constante por questões mesmo de discordância em alguns pontos, ela simplesmente perdeu o mandato, né? E a luta continuou até 1932, né? Quando nós tivemos a edição do nosso primeiro Código Eleitoral, que as mulheres tiveram direito muito facultativo ao voto, que ainda era facultativo, né? Facultativo, né? Facultativo, né? Facultativo, é, tipo assim, é, aquelas que forem politizadas, assim, que entenderem que se podem votar, né? Quer dizer, não era nenhuma coisa de dizer, é um direito da mulher, mas é, é isso mesmo. Bem facultativo. Tipo assim, tipo assim, um cala a boca, toma aqui pra você, pra não reclamarem muito. Apesar dessa questão histórica, né? Da mulher em relação à política, nós gostamos muito de política, porque a política que a mulher faz, ela começa dentro de casa. Primeiro ela começa dentro de casa, quando a gente já tá dando orientação aos filhos, quando a gente vai à escola pleitear um direito de um filho nosso, nós já estamos fazendo política, a política, ela tá inserida na mulher desde que ela nasce, não é? Tanto que nós vemos muitas associações de moradores presididas por quem? Por mulheres, não é? A direção de escola, quem são, a maioria das direções de escola são feitas por mulheres, e isso é política. Isso é política pública também, porque quem é o público? É a população, do modo geral. Então, nós estamos inseridas na política, sim. Muitas das vezes, nós não estamos sendo vistas, mas nós estamos lá. Pois é, né? Mas parece que a gente vai perpetuando aquela coisa de... Sabe a história de por trás de todo grande homem tem uma mulher? Por trás. Por trás, por trás, né? Porque se as mulheres, elas gostam da política, elas se inserem em cargos, né? Em diferentes situações na sociedade, mas ainda é fato, quando a gente olha a estrutura de poder do nosso país, né? Os três poderes, você vai ver, a gente ainda se surpreende. Assim como a gente se surpreende, ai, um ministro negro, ai, uma ministra mulher, ai, não sei o quê. Porque, no último, na última formação, né, de mandato aí, de corpo, de político no país, de repente não tinha nenhuma mulher. Teve que se gritar para dizer, aí veio um paliativo de colocação de uma mulher, né? De uma maquiagem. É, 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 ou pelo menos dizer, ai, poxa, fui politicamente incorreto, então deixa eu colocar uma mulher lá. Embora, eu acho que o cargo, nenhum cargo que tem que ser preenchido com base em sexo. Tem que ser com base em competência. Mas a gente vê que as mulheres parece que ainda são deixadas de lá, não são pensadas. Os homens criam essa barreira, vocês estão inseridas na política, vocês fazem parte aí, né, de partidos políticos, inclusive, os homens criam barreiras para a participação das mulheres. São os primeiros a criarem as barreiras, né? Na realidade, como a Renata colocou, as mulheres, elas são, sim, policizadas, cada vez mais elas estão se inserindo nesse contexto, porém, por conta até do nosso sistema patriarcal, elas não se conscientizam que elas têm capacidade, que elas podem ir além, né? E a barreira masculina acaba intimidando também as mulheres, então elas acabam se posicionando sempre no segundo plano. E aí, como aconteceu, que as mulheres foram esquecidas, né? Até que começou a gritar, então, vamos colocar ela numa secretaria, né? Enfim, que é o que aconteceu atualmente. Mas por conta dessa questão, elas não são olhadas como pessoas que são politizadas e são capazes, né? Sempre são os homens que são os primeiros a serem olhados, aqueles que a princípio são capazes de ocuparem determinados postos, quando na realidade não, a mulher está aí cada dia mais interessada, tendo consciência de que ela é capaz, sim. Não, e a mulher quando ela, se fizer levantamento estatístico, isso pelo IBGE, pela, 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 enfim, todos os dados estatísticos, a mulher é que mais estuda, a mulher é que mais trabalha. Sem dúvida. É a mulher é que mais assume três, quatro, cinco jornadas e consegue fazer bem o seu trabalho e passa a cuidar dos filhos, a cuidar do marido e toda essa história. Para isso, para ter mais mulheres na política, houve a necessidade de lei de cotas. Eu não concordo com lei de cotas, eu me sinto constrangida em cobrar cotas. Por quê? Tem que ser espaço conquistado por conhecimento, por capacidade e por livre iniciativa. Mas, dessa forma, nós não conseguimos chegar. Só em 1995 veio a lei das cotas. E essa lei teve que ser reformada em 97 para estipular e começar a punir os partidos caso não cumprisse. Isso, para nós mulheres, é muito ruim. Por quê? Porque, ah, não, só está lá por causa de cotas. Não. Pois é. Pois é. Isso é doído para as mulheres. Eu confesso a você o seguinte, que eu acho, eu por muito tempo discordei de cotas. É, mas elas são necessárias. Mas acho isso, acho que como um movimento de mudança, de provocação, né, de abertura de espaço, ele é válido. É, é necessário. Ele é válido, ele é necessário como um provocador. Só não pode se eternizar. Não. Porque ele gera um pouco esse olhar de que, ah, só está aqui, não, vamos preencher a cota, não importa a capacitação política, não importa a capacitação, vamos preencher a cota que é para a gente não ficar mal. E por conta disso, esse espaço, ele não é, ele acaba não sendo autêntico, né, um espaço de alguém que está ali para fazer política, para defender o país, para fazer acontecer, mas apenas para cumprir uma cota, né. Uma outra coisa que eu quero provocar vocês, a Evânia disse aqui, as mulheres estão aí, as mulheres se posicionam, mas que o olhar dos homens ainda é um olhar de colocá-las em segundo plano. Eu preciso ir para o intervalo, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo e volta já já. Mas eu queria ouvir de vocês o seguinte, será que são os homens que nos olham colocando em segundo plano, ou somos nós mesmos, as mulheres, que ainda permitimos ficar em segundo plano e que não nos colocamos nesse primeiro plano, fazendo com que os homens nos enxerguem como precisam enxergar. Logo depois do intervalo, vamos lá. Falando dessa questão, da questão da mulher se colocar ou não se colocar, parte das mulheres se colocam, ainda tem um número muito tímido se colocando, até pela história, né, então se você analisar todo o contexto histórico, vai ver que isso, elas estão ainda intimidadas a buscar esse espaço. Verdade, verdade. Então, isso é, isso só vai ser corrigido com o tempo, quando nós começarmos, nós que estamos nessa luta, porque nós que trabalhamos à frente de partido, nós somos voluntários. É um trabalho voluntário que nós fazemos, tanto nacional, estadual e municipal, na questão de trazer, de buscar e de tentar fortalecer as mulheres e mostrar para as mulheres que elas são capazes. ontem, por acaso, conversei com uma moça do Maranhão e eu fiquei tão impressionada com ela que eu falei que eu vou voltar a conversar. Então, mãe, a politização dessa moça é uma vendedora de coco na Alagoas. Olha só, que bacana. Ela fez um relato histórico de toda a questão política do país dos últimos 50 anos e ela tem pouco mais de 30. Olha só, que coisa linda, né? A consciência dela. Então, esse tipo de pessoa, essas pessoas, a gente tem que trazer e resgatar, porque são elas que vão mostrar para as outras pessoas de que elas são capazes. Então, nós fazemos o nosso papel e vamos tentando agregar essas pessoas no nosso universo de... das fazedoras de política, né? É verdade, porque a gente fica nisso, né? Parece que política, essa coisa de política, o Congresso não é coisa de homem, né? É um espaço de homem, mas na verdade não é. Há mulheres que elas têm valor, sim. Como é que você vê? Como é que você vê essa questão? Eu vejo que é uma questão machista, patriarcalista, que confrontada com a realidade nacional, ela não tem fundo de verdade. Se você for analisar e avaliar, numa leitura muito simples do último censo do IBGE, mais de 50% das casas, elas são regidas e são mantidas por mulheres. Então, o que falta para a gente é empoderamento, de verdade. É que as mulheres olhem para ela, olhem para ela, olhem para você, Celeste, olhem para mim e nos tenham como espelho. Mulher vota em mulher? Mulher vota em mulher. Bastante, porque 51%... Mulher vota em mulher, desde que seja oferecido a ela uma mulher de qualidade, qualidade de trabalho, né? Porém, a gente sabe que os partidos, eles investem muito mais na campanha para o homem e a mulher aparece geralmente numa imagem chapada na televisão e ela não tem voz para falar de todo o seu trabalho, não é? Não fala muito, não tem muito espaço, não tem muita voz. Mas a gente vem quebrando esses paradigmas, porque, desculpe a expressão, mas é pé na porta, porque de favorecimento, de por favor, de me ajuda, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Concordo. Tanto que nós estamos aqui, por quê? Porque a gente vestiu uma coraça de coragem para enfrentamento, porque a política pública feita por mulheres, para mulheres, é uma política de enfrentamento. Porque se você fizer a mulher doce, recatada e doar como nós andamos ouvindo que deveríamos voltar a ser a mulher que deveria pilotar o fogão, a gente nunca vai sair dessa realidade que eles querem fazer com que a gente engula. Mas não é essa a nossa realidade. Nós queremos estar à frente, nós precisamos estar à frente, porque da realidade da mulher, do corpo da mulher, só a mulher entende, não é isso? Verdade. E da nossa realidade, nós é que entendemos. Renata, eu vou fazer uma colocação, não tome isso como uma discordância do que você está dizendo, mas eu fico pensando que talvez uma grande questão seja essa da gente achar que a guinada tem que acontecer de uma vez só, que a mulher não pode ser mais recatada do lar e etc., né? Que todas as mulheres agora... Agora, é, que todas as mulheres têm que trabalhar, têm que não sei o que, têm que... E talvez essa questão, ela precisa ser olhada com mais carinho, exatamente para dar liberdade para aquela mulher que gosta de fazer esse importantíssimo papel de cuidar do lar, ela não se sinta também humilhada, não se sinta, ai meu Deus, agora eu estou retrógrada, eu estou isso porque eu estou cuidando do lar. Eu sei que não foi isso que você disse. Sim. Eu sei que não foi isso que você disse. A mulher, ela tem o direito de escolher. Isso. Então, tem mulheres que elas estarão fazendo esse papel e tudo certo, né? Terá o maior valor, porque é um papel importantíssimo. Agora, tem mulheres que eu gosto de política, como vocês, por exemplo, como a moça do coco lá, de onde que é? Do Maranhão. Do Maranhão. Então, a gente tem que poder ver essas capacidades, né? E fazer com que ocupem posições e sigam em frente. Eu acho que é isso que vai fazer. Essas coragens, né? Coragem, exatamente. De sair do seu lugar e avançar. E avançar, e avançar. A gente diz, né? 51% das mulheres, 51,7% dos eleitores são mulheres, né? E nem por isso a gente tem as mulheres aí, não precisa ser maioria, mas num crescimento significativo dentro do espaço da política. Como é que é essa questão? Hoje, as mulheres têm cotas, né? Existe uma cota para a participação das mulheres nos partidos, mas vocês já falaram aqui. No fim das contas, tem um embarreiramento na hora de fazer política, fazer campanha. Como é que funciona esse negócio? Pois é, nós temos cota, a lei diz, cota de gênero, não é cota de 30% para a mulher, é 70% para os homens. Embora isso seja a prática hoje, em função da pouca participação, da pouca adesão da mulher no processo. Então, isso precisa ser construído ao longo do tempo para que essa diferença diminua. Então, nós temos cota de financiamento. Então, por exemplo, o TSE determinou numa resolução que 5% do fundo partidário tem que ser investido nas mulheres. Do contrário, as mulheres não teriam investimento, exceto um ou outro partido que tivesse essa premissa no seu escopo de trabalho. Então, imagina, nós estamos hoje com 30% de cota para mulheres serem candidatas e nós temos 5% do orçamento. Olha que distorção. Verdade. Como é que você forma 30% para ter mulheres participando do processo, para dar formação, para trazer, para oferecer condições para que ela possa estar desenvolvendo e atuando dentro do processo? Se o seu percentual hoje, que a gente considera bom, porque nós não tínhamos nada. Mas é extremamente defasado. É, e é uma discriminação enorme. Por que 5%? Por que tem que ser dividido assim entre homens e mulheres? Uma disparidade. É, exato. Mas a divisão é exatamente porque todas as questões com relação à mulher, ela não era prioridade dentro dos partidos, de um modo geral. A gente não pode focar num partido, mas de um modo geral, tudo é focado e acabava sendo canalizado mais para a formação e para grupos. Cansamos de ver reuniões que, às vezes, eu mesmo sou uma crítica. Eu critico o nosso partido também. Eu, quando vejo uma reunião, eu falo assim, cadê as mulheres? Uma reunião em tal município, mas não tinha mulher lá, não? Onde estão as mulheres? O pessoal fica até meio incomodado com essa minha postura, porque é uma forma de mostrar para eles. E tinha? Ah, não. Aí, de repente, eu recebo lá 50 fotos com mulheres. Eu falei, mas nenhuma na mesa. Nenhuma falando. Pois é. Agora, olha só. E aí, o que que acontece? Quem estava no comando da mesa, quem estava no comando do evento? Um homem. Então, a gente tem que mudar isso, integrativamente, paulatinamente. Não é jogar pedra. Não é bater pesado, porque não vai adiantar. Nós temos que, aos poucos, nos colocar, nós temos que, aos poucos, e falar, estamos aqui e queremos. É, eu acho isso, que a gente tem que se levantar por capacitação, né? Por capacitação. Por capacitação, por vontade política, por movimento de trabalho para chegar lá, né? Esse 30%, por exemplo, de cota que os partidos têm, como é que ele é preenchido? Pode passar? Se tiverem mais mulheres, pode passar ou não pode passar? Pode. A gente alcança os 30% ou não alcança os 30% por mulheres que se predispõem, que têm vontade de estar na política? Ou o pessoal vai lá caçar a mulher para poder preencher, para poder ficar bem na foto? Como é que acontece isso? Com muita franqueza, eu vou falar, é muito difícil ter os 30%. Porque as mulheres não... Não, porque às vezes o trabalho, ele é feito, quando você começa a pensar que vai chegar um ano de eleição, é que você começa a preocupar com os 30%. E nem sempre você consegue preencher esses 30%, naturalmente, você tem que ficar tentando identificar uma pessoa ou outra que tem o perfil, que possa, que queira. De última hora, isso não é um partido ou outro, são vários. Tem partido aí que perde a oportunidade de concorrer porque não teve mulheres. Cada mulher que não entra dentro dessa cota dos 30%, são três homens que saem. Isso porque já é aquele costume, a cultura, né, de se ter apenas homens nos partidos. Mas aí as mulheres não estão indo, não estão se... Até por conta da cultura também nossa. Elas, embora sejam politizadas, mas elas, às vezes, têm dificuldade de darem aquele passo para irem para os partidos políticos. Elas são politizadas, conforme a gente colocou, conforme a Renata colocou, uma reunião na escola, são os posicionamentos, ela se posiciona. Mas naquele momento dela abrir para uma vida pública, né, dentro de um partido político, ela já se sente intimidada, ela já encontra mais barreiras e ela já não tem aquela atitude, não, eu vou, eu quero, eu encontrei essa porta aberta. Então, a gente tem muito essa dificuldade. Os homens não trabalham também dentro do partido para isso, deixando só para, conforme a Tiana colocou, naquele momento de preencher a cota, aí que começam a querer procurar mulheres. Infelizmente, a gente... Para poder garantir o seu espaço de palácio. Exatamente, para poder garantir o seu espaço de palácio. Se a mulher dispõe a ser pré-candidatas, algumas são desestimuladas a estarem lá, não é? Então, são meio que desestimuladas e... O que que desestimula? São desestimuladas porque sempre é mostrado a elas que tem um homem que tem mais capacidade, ou que ela vai estar lá só para poder puxar voto, não valorizando realmente a base política daquela mulher, o trabalho dela, todos os anseios dela. E o que falta, na verdade, é a mulher ser mais ouvida, não é? Porque causa um estranhamento quando nós, mulheres, temos algum tipo de poder nas mãos. Isso causa um estranhamento, um choque de cultura, não só dos homens para conosco, mas muitas mulheres também ainda falam, nossa, ela está lá, não é? Mas por aquilo que está incutido, enraizado, são muitos anos que vem isso sendo semeado, regado todo dia, do você não pode, esse lugar não é seu, você não deveria estar aí. Isso é coisa para homem, não é? Então, isso é... Falta esse espaço de acompanhamento, de preparação mesmo, de preparação de base política, de orientação dentro dos partidos de uma maneira mais firme, de interesse. Se não quando chega nos 45 do segundo tempo, para perder três homens, veja bem a conta, né? A gente volta lá na questão do machismo, né? No 45 do segundo tempo, caramba, vamos perder três homens. Então, vamos lá, vamos correr, vamos rodar aqui e ali e vamos achar, não é? E cadê o valor dela? Cadê a valoração dessa mulher que deveria ter sendo feita há dois anos atrás? Nós temos o pleito a cada dois anos, não é? Veja que é um processo, assim, extremamente pouco construtivo, né? E que ele, por si só, elimina essa possibilidade de crescimento e de participação. Na verdade, assim, a gente fica aqui falando e considerando a participação da mulher na política, não porque agora a mulher tem que estar na política, porque tem que ter mais mulher do que homem, não é nada disso, mas é porque é um espaço que a gente precisa compartilhar, precisa entender que é também um espaço para a mulher, sim, né? Como todos os espaços, a mulher pode estar em qualquer espaço, ela pode estar na direção de empresa, ela pode estar na direção do celular, ela pode estar na direção da escola, ela pode estar na direção de qualquer posição política no nosso país, com total competência. E nós precisamos ganhar essa consciência, né? A gente precisa ganhar essa consciência. Veja que na medida em que, nos cinco minutos finais do segundo tempo, né? Se sai procurando uma mulher para preencher uma cota, nessa hora não vai se olhar a preparação. Não, não vai se olhar a preparação. De repente vai, eu vou chamar uma, não quero chamar qualquer uma, vai uma pessoa que não tem condição, às vezes não tem o dom político, não tem esse dom, essa tendência. E aí, por óbvio, ela não vai fazer um bom trabalho. Vai ser mais uma, só uma gente para poder preencher alguma coisa. E aí, vai reforçar o conceito de que política não é coisa de mulher, que é uma coisa que a gente quer quebrar, é certo? Mas eu sou muito otimista, por natureza, desde a infância. Eu sempre acredito que a gente vai estar, cada passo nosso vai dar um resultado positivo. Eu vejo com muito bons olhos o trabalho que alguns, alguns, porque eu não acompanho todos, nós temos mais de 30 partidos no país, alguns partidos estão fazendo com relação a essa inserção da mulher. É muito tímido, mas é muito promissor. Eu falo pelo nosso, posso falar de cátedra, porque eu participo da nacional e nós temos feito um trabalho bastante intenso com relação às mulheres. Sebastiana, eu preciso ir para o intervalo, tá? Eu vou para o intervalo e a gente volta no próximo bloco. Eu queria entender com vocês exatamente, eu também sou muito otimista. Eu acho que a gente está vivendo um processo, um processo de mudança. Onde fazer o que a gente está fazendo aqui, falar sobre isso, falar sobre a importância de nós mesmas mudarmos a nossa cabeça e conhecermos a nossa força e buscarmos ocupar esses espaços, faz parte desse processo de mudança. Então, eu vou para o intervalo e eu volto. Eu queria entender o que os partidos políticos estão fazendo de forma séria para garantir esse empoderamento da mulher. O que pode ser feito? Como trazer a mulher para esse espaço da forma que a gente quer? É com competência, com trabalho, com seriedade e com total possibilidade de fazer diferença efetiva na política do nosso país. Tá bom? Então, vamos lá. É isso aí, queridos. Hoje a gente falando aqui sobre a mulher e a política. Por que o nosso país ainda está tão atrasado, centésimo, décimo país, né? Nesse ranking mundial de participação das mulheres na política. A gente precisa mudar essa história. Afinal de contas, nós somos um país com tantas mulheres, né? Um país tão grande, a gente não pode ficar nessa rabeira aí do mundo de falta de participação das mulheres. O que os partidos estão fazendo no sentido de poder alavancar, mudar o rumo dessa prosa e fazer com que a mulher tenha uma participação, de fato, mais efetiva no nosso país? Vamos lá. Fala, Luiz. Bom, eu posso falar, tomando como base, o partido em que eu sou inserida. E na medida em que também as mulheres se abrem para esse momento, a gente tem feito alguns trabalhos, especificamente em relação à inserção da mulher. Eu acho que quem seria melhor para falar seria a Tatiana, que ela é coordenadora nacional, ela já pode colocar de maneira mais efetiva. Mas a gente tem feito dentro do município, na medida do possível, a gente tem, com a colaboração da nacional, feito determinados trabalhos para chamar as mulheres. O que eu vejo, na realidade, é que a própria cultura da mulher, a nossa própria cultura, acaba deixando a mulher sem aquela conscientização de que ela pode realmente ser inserida e fazer alguma coisa. E eu vejo que é a descrença também na mudança. Ela sempre olha a política como algo que não vai mudar, algo que não vai fazer diferença para a vida dela, algo que só está lá quem realmente quer tirar proveito próprio. Então, eu vejo muito essa situação. Tanto aquela inibição por conta dos próprios homens, por conta desse nosso sistema patriarcal, e por conta também dessa falta de crença. E aí ela já não prioriza, né? Ela prioriza as coisas, outros tipos de afazeres, né? Não só os afazeres domésticos, como os afazeres profissionais. Sem dúvida. E aí ela via com a academia, não ensina, vão fazer cursos e sempre deixando para o segundo plano a inserção dela na vida política partidária. Então, a gente tem muito essa dificuldade, embora os partidos como um todo, e o nosso especificamente, tem de sempre fazer trabalhos para trazer essas mulheres, eu vejo essa dificuldade. A gente chama e elas, às vezes, não vêm e eu vejo que é por conta disso. Não colocam em primeiro plano. Eu acho até que essa mudança, ou essa ideia de que quem hoje entra para a política é para se locupletar dos cargos públicos, tirar vantagem própria, me parece que é um negócio assim que está meio que contaminando mesmo o nosso país e a gente vive um momento de mudança. Isso está valendo para homens e mulheres. É a mudança que a gente precisa fazer no quadro político do nosso país, né? Pessoas que possam assumir posições nos diferentes níveis. Com seriedade. Com seriedade, olhando o país e não o seu próprio umbigo e possam, então, trazer mesmo esse diferencial, né? E as mulheres têm que entrar nesse contexto, porque é mais uma mudança a ser enfrentada, né? Nesse momento. Porque a descrença ainda é muito grande, entendeu? Veja bem, Celeste, eu também observo que quando uma mulher, independente de qual partido seja, tá? Independente de ser do PSDB, ser do PRB, o partido que eu também sou ligada a ele, independente de qual partido seja, quando cria essa representatividade, as outras mulheres, elas começam a ter o interesse, né? Porque ela começa a observar o trabalho que aquela mulher vem realizando. Então, quando ela é um bom político, quando essa mulher, ela leva a sério a política que ela está fazendo, que ela tem bons projetos de leis aprovados, que ela é combativa. Combativa não é porque ela pega o microfone e vai gritar, não. Não. Ela é combativa porque ela vai... Realiza, né? Ela realiza. Ela faz. É sobre... Eu estou falando sobre fazeres, porque ela detém os saberes e ela vai realizar mesmo, então gera nas outras... Volta a falar no espelho, volta a ter aquele espelhamento do falar assim, não, se ela pode, eu também posso. Se ela faz, eu também posso fazer. Se ela realiza, eu vou realizar porque eu quero realizar. Se ela chegou lá, eu também chego. Perfeito. Eu acho que é perfeito o que você está colocando, porque é isso. Não, espera aí. Esse espaço é para mim também. Também é para mim. Esse espaço é para mim também. Eu também posso. Eu também posso estar lá. Eu tenho competência, sim, para estar atuando nesse espaço político, né? Muito bem colocado. Eu acho que é isso mesmo. E eu, como eu comecei a falar no bloco anterior, até antecipando, sem problema, sem problema. Eu vejo e acompanho algumas capacitações feitas, sobretudo dentro do nosso espaço, porque cada um tem o seu espaço, mas cada um está fazendo da sua forma, tentando fazer, exatamente trazer. Então, nós fizemos esse ano muitas capacitações, nos anos anteriores também, muitas capacitações. Fizemos um diferencial no nosso contexto nacional. Claro que regionalmente, às vezes, algum estado ou outro precisa investir, falar uma próxima gestão nossa. Nós temos que fazer esse estado, procurar saber o que houve com esse estado, por que não melhorou, por que não modificou e dar capacitação, trazer essa mulher para o que a Renata falou, para o empoderamento. Dar noção para ela do espaço que ela pode ocupar. Então, nós fizemos três bons esse ano, com apoio até de uma fundação que não é brasileira, e ela nos apoia todos os anos. E ela é focada nessa área de capacitação, de empoderamento, na área política. E isso ajudou muito o nosso trabalho, porque nos deu muito suporte para que nós, da nacional, pudéssemos amparar os estados, os municípios. A Ivânia sabe, eu sou uma pessoa, sou itinerante. De repente, eu acordo e falo assim, hoje eu vou em tal lugar. E ligo para a pessoa, o que você está fazendo hoje? Podemos conversar? Vou lá no município dela, para conversar, levo material, falo, eu recebi esse material, isso é importante, carrego na minha mochila. E a gente vai trabalhando meio que de formiguinho, mais compactado, para que melhore e traga mais mulheres para a política. O que é esse processo de capacitação? O que vocês, quais são os pontos que são desenvolvidos ou trabalhados nesses processos de capacitação? Esse ano, vou falar específico desse ano. Esse ano, nós fizemos três bons cursos de capacitação focado nas pré-candidatas. Nas pessoas que estavam lá, dizendo que viria candidata e que seria candidata, porque nós começamos em janeiro. Em janeiro, às vezes a pessoa fala, eu vou ser candidata, eu quero ser candidata. E quando chega lá na época de definir, ela não é, mas ela foi capacitada para a política. Então, nós fizemos um para dar uma noção de cultura, do feminismo profundo, a cultura de paz, estudar um pouco o comportamento dos homens, estudar um pouco o comportamento, eu trouxe até um exemplar, um pouco o comportamento das mulheres ao longo da história, começando lá na época, no início da história da humanidade. Então, isso foi muito bom para fazer. Isso aí foi muito focado nas pré-candidatas a prefeitos e vereadores. Uma mulher que ela queira entender mais desse mundo, mesmo que ela não queira ser candidata ainda, pensa, não, não quero ser candidata, mas eu queria entender mais desse negócio, pode participar, pode fazer parte de um programa desses de capacitação, de conhecimento? Pode, ela... Como é que isso... Sempre que alguém nos procura, ou que alguém procura, alguém fala que quer entender alguma coisa, ou quer, são esses dados, são repassados para a gente, a gente vai até a pessoa, ou traz a pessoa, conversa, e os partidos são abertos, elas precisam estar mais próximas da gente, e a gente está sempre muito voluntariamente à disposição de todas elas, tanto nacional quanto regional, municipal. A Ivânia sabe o trabalho que a gente faz no dia a dia, às vezes não é um trabalho de escritório, é um trabalho que você vai até a pessoa, vai para a Cachoeira de Macacu, vai para a Cachoeira de Itaguaí, vai para vários municípios, você vai para conversar com uma pessoa, porque ela tem interesse em participar, e você... aquela pessoa é muito importante para você ter no seu... trazer para o processo político. Se ela está afiliada ou não, não tem problema, depois se ela definir, decidir ser afiliada, ótimo, se não, ela está capacitada para fazer um trabalho depois, no dia a dia, e ver que ela pode. Quais são os fatores que vocês consideram importantes da gente poder, da mulher estar na política, estar mais envolvida com a política? Qual a importância disso, da gente crescer, esse número de mulheres na política, participando da política? Eu acho que um ponto importante, não querendo dizer que os homens não se preocupam com as causas das mulheres, mas um dos pontos que eu vejo de importância é o mesmo direcionamento em prol de algumas questões que são mais ligadas às mulheres, porque nós temos certos pontos, certos caminhos, que só mesmo uma mulher tem capacidade para entender. Vou colocar aqui uma questão pontual, que a gente tem debatido muito, por exemplo, as questões das mães que precisam trabalhar e não tem onde deixar os seus filhos. Então, quando a gente vai estudar esse posicionamento, para o homem, que normalmente, mesmo quando ele mora com a família, que mora com os filhos, normalmente é uma atribuição que fica para a mulher. E hoje, nós temos um grande número de mulheres que são as mulheres que são aquelas que sustentam o seu lar. São a mãe de família, né? Então, ela está ali cumprindo o papel de mãe, de pai, está trabalhando para sustentar os seus filhos e ela precisa sair para trabalhar, mas precisa deixar o filho guardado. Claro. Pessoas numa creche, precisa deixar o filho guardado. E aí, como fazer? Então, os homens não têm essa percepção, né? Então, é uma situação, dentre várias, onde as mulheres precisam estar unidas para trabalharem juntas, pensando nessas saídas. E eu queria aproveitar esse teu exemplo, Ivânia, para dizer o seguinte, que, na verdade, isso, né? Quer dizer, se a mulher está buscando espaço no mercado de trabalho, de um modo geral, uma maneira da gente transformar um país é pelas questões políticas, né? Mudando, mudando normas, mudando a lei, criando políticas públicas que sejam adequadas para todos. Então, a forma da gente mudar é essa. Talvez as mulheres, como você está dizendo, não tenham um olhar mais apurado para aquelas questões que pegam mais, né? Exato. Para que essa mulher possa sair e ocupar um espaço no mercado de uma forma geral. Então, a gente precisa se envolver com essa política, a gente precisa fazer parte dessa questão, né? Talvez se nós tivéssemos um quantitativo maior de mulheres, não teria sido aprovado que amamentar em público está errado. Nós sempre amamentamos em público. É alimento, amamentar, amamentar. Em público, é proibido? Foi proibido. Foi proibido, hoje já pode. Ai, pelo amor. Foi proibido durante o determinado. Hoje já pode. Então, assim, são criadas de leis sem fundamento. Por exemplo, teve um caso de uma, quando estava em voga isso, uma senhora, uma jovem senhora amamentando sua criança numa praça de alimentação do shopping. A praça é de quê? Alimentação. Se é um bebê de colo... Só pra adulto, o bebê não pode se alimentar. Ele estava fazendo o quê? Sim. Alimentando. Não havia caráter nenhum de nudez, não era nada disso. Era alimentação de uma criança. Então, assim, nessas questões, assim, simples, coisas que às vezes a pessoa olha e fala assim, ah, isso é uma besteira. Não, não é uma besteira. Porque da mulher, eu volto a dizer isso, eu sempre repito isso, da mulher, quem entende, é a mulher. É, eu preciso ir para o intervalo. Eu preciso ir para o intervalo, a gente já estourou bastante o nosso tempo. E, assim, eu vou para o intervalo e a gente volta para os nossos comentários finais, na verdade. Os comentários finais, vamos lá. Isso aí, já no nosso bloco final aqui, né, refletindo sobre a mulher e a política no nosso país, um espaço enorme de crescimento. Eu queria dizer para vocês que eu acho o seguinte, né, é quando a gente pensa que tem quanto tempo que a mulher conseguiu votar? 1932. São 84. Cerca de 84 anos. 84 anos é muito pouco tempo, né, muito pouco tempo. Mas se a gente olhar para o que vem acontecendo nesse tempo, a evolução é grande, né? O que a gente precisa é acelerar esse processo, efetivamente acelerar esse processo, ganhando mais espaço e maior participação. E eu tenho certeza que vocês têm trabalhado nisso de forma muito efetiva. Eu queria agradecer a possibilidade da gente conversar sobre esse tema, as opiniões de vocês, a participação de vocês aqui com a gente hoje, tá? Sua mensagem final para o nosso telespectador. Primeiro, Celeste, eu agradeço de coração a oportunidade, né, porque eu aqui hoje represento muitas irmãs minhas que estão aí todo dia numa luta diária, numa batalha diária pelo empoderamento, por ocupar o seu espaço, como você mesma abriu o programa falando de ocupação. É isso que nós temos que fazer, que é ocupar um espaço que ele é nosso, só que muitas das vezes nós não sabemos que ele está ali para nós. É essa nova consciência que nós devemos buscar. Perfeito. Esse espaço também é nosso. Também. Também é nosso. Bom, eu quero deixar aqui o recado para as mulheres, né? Vamos em frente, nós temos sim capacidade e não vamos nos... Baixa a nossa cabeça não, né? Cabeça para cima, vamos conquistar espaços que estão aí abertos, esperando aí a nossa iniciativa, né? Então, vamos em frente. É isso aí. Coragem, vamos em frente. É, eu quero chamar todas as mulheres, venham para a política. Nós temos aí muitos espaços a ser conquistados. Nós temos uma vontade enorme de ver cada dia mais mulheres na política, porque a mulher na política, ela traz um olhar diferenciado, ela complementa o olhar masculino, tão masculinizado que é a nossa política, não só nacional, mas a política mundial, essa política machista ou masculinizada, ela é mundial. E não adianta a gente querer derrubar isso com tranco. Nós temos que derrubar, trabalhar isso com sabedoria, com trabalho e com efetividade. Verdade. Verdade. E essa mulher, ela precisa vir para esse espaço com o seu olhar de mulher, não para ocupar o lugar do homem, não para querer disputar espaço, mas ocupar efetivamente o seu espaço, com o seu olhar de mulher, com a sua visão de mulher. E eu espero muito que as mulheres possam vir para a política, não apenas para defender as questões das mulheres, mas que elas possam chegar sim para defender o nosso país, para criar normas de um país mais saudável, um país mais promissor, que seja bom para todos, para homens, mulheres e crianças. É isso que a gente espera, né? É isso que a gente quer. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês, obrigada pela sua participação também conosco, um tempo importantíssimo para a gente falar sobre esse tema. Fica aí a nossa programação. Termina o programa com boa música e a Débora William canta para a gente nos despedindo. Paz. Manancial no deserto, fonte de vida. Tchau. 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 infinita graça é o meu prazer poder dizer que sou teu céu vou declarar e te adorar no meu